A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 24 a 30 Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria de fato eu vos digo no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias se não a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim na Amã o sírio quando ouviram essas palavras de Jesus todos na sinagoga ficaram furiosos levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte sobre qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles continuou o seu caminho caríssimo irmão caríssima irmã começamos uma nova semana a terceira semana da quaresma e é como um grande refrão que vai se repetindo a cada momento com nuances diversas mas sempre provocantes no sentido positivo para que nós nos convertamos Jesus provoca as pessoas porque ele diz quantas viúvas em Israel quantos leprosos e profetas que foram enviados a estrangeiros a pessoas que não faziam parte daquela convivência social, política e religiosa daquele povo nosso senhor queria dizer alguma coisa muito forte vejam nós todos precisamos estar mais atentos aos convites de conversão e de nossa parte estamos começando uma nova semana estamos no tempo da quaresma temos em mãos quando queremos o retiro popular para ajudar quanta gente por esse Brasil afora tem usado esse livro para a sua oração a reflexão a vivência quaresmal temos muitas possibilidades mas precisamos estar atentos porque o senhor vem sim ao nosso encontro mas vai também ao encontro daquelas pessoas que pensamos mais afastadas e a gente que se converte gente que transforma a sua própria vida e não podemos ficar fechados e desperdiçar as oportunidades de transformação que o senhor quer oferecermos para que Jesus Cristo que é senhor de nossas vidas seja de verdade acolhido reconhecido e a sua palavra provoque a transformação profunda em nosso coração é palavra de vida eterna Música